Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado, que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe, se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, e senhor desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, e a febre desapareceu, ontem, pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, e teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Ele realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da Salvação